Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço que você se inscreva, deixe seu like, comente aí, compartilha, tá bom? Traga novas sugestões, a gente já tem bastante conteúdo de prova de ilha estatística, de álgebra linear que você está assistindo no exato momento. A gente tem alguns conteúdos na área de dados, temos resolução de exercícios no Excel, temos Clicksense, Orange e muito mais aí para estar sendo disponibilizado gratuitamente. Claro, peço aí para vocês apenas deixe seu like e se inscreva. Bom, e também, em contrapartida, me siga lá no LinkedIn, tá bom? A gente está com mais de 12 mil seguidores, ponto positivo, né? Então, eu sempre estou movimentando essa rede aqui e é também uma forma de você conversar comigo aí mais rápido também, ok? Então, manda o seu convite lá, Felipe Arroda Matos. Bom, vamos para o exercício 10 aqui do nosso curso de álgebra linear, a gente está no capítulo 1, no décimo exercício. Então, ele fala o seguinte, dadas a matriz A, B e C, mostra que AB, ou seja, a multiplicação de A por B, é igual a multiplicação de A por C, ok? Bom, eu vou montar a matriz aqui, ok? Tanto de A vezes B, quanto de B de A vezes C e, posteriormente, eu vou te mostrar como eu fiz, ok? Para esse vídeo não ficar tão longo. Bom, pessoal, eu fiz a construção aqui, confesso que deu um pouco de trabalho e também cheguei novamente para ver se não tinha errado nenhum cálculo, né? Espero que não, mas aqui não foge muito a regra, ou seja, a gente pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. Isso para a linha 2 e para a linha 3. Você faz todo esse processo aqui em cada posição da nossa matriz que vai ser calculada, ok? Bom, vamos começar, então, aqui calculando a B, né? Vamos dar uma olhada. 1 vezes 1 dá 1, mais menos 3, vezes 2, então aqui dá 1, menos 5, vezes 2, então aqui a gente tem menos o 3, certo? É isso. Vamos fazer o seguinte, acho que fica melhor assim, não vou fazer tudo de uma vez, então. Vamos fazer por partes, ok? Deixa eu diminuir mais aqui, deixa eu ver se dá para tornar isso aqui maior. Esquece, vou fazer aqui do lado, acho que fica melhor. Não sei como é que vai estar aí depois na imagem, qualquer coisa, eu me viro aqui e coloco em PDF para vocês, tá bom? Acho que assim fica melhor. Bom, vamos lá. 1, menos 6, mais 2, então aqui 3 dá menos 3 no caso. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 4, mais menos 3 vezes 1, que dá 1, né? 4 aqui, menos 6, menos 1, menos 7, mais 3 aqui vai dar menos 3, né? 4, menos 3, então dá 1 positivo, né? E aqui dá menos 4, ou seja, 1 menos 4, dá menos 3 aqui. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, mais 6, né? Então aqui dá 15, ok? 4 vezes 4, 16, menos 3, dá 13, mais 2, dá 15. 1 vezes 1, dá 1, menos 3, menos 2, que dá 0, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, que dá 0 também. 4 vezes 1, 4, mais menos 3, dá 1 positivo. E aqui dá 0, no caso, né? É isso mesmo, vamos dar uma olhadinha aqui. 4, dá 4 menos 3, dá 1. Menos 1, vezes 1, dá 1 negativo, então é isso, né? Bom, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, aqui dá 1, 0, 0, 1, menos 6, no caso, né? 1 positivo, vezes 1, vezes 6, dá menos 5 aqui. 0, menos 3 vezes 1, dá menos 3, então, menos 3 vezes 1, menos 3, vezes menos 5, né? Então, a gente chega nessa resposta aqui para a nossa matriz primeira. Bom, vamos calcular aqui a segunda, né? O nosso foi o AB, então, a gente chegou nessa resposta aqui. Vamos calcular a nossa segunda, né? Aqui agora dá para ter um espaço maior, que eu posso fazer aqui sem problema nenhum, ok? Vamos lá, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Opa, coloquei o lápis sem querer, aí. Bom, a gente tem o 2, né? 2 com menos 9, dá menos 7, 7, 8, 9. Com mais 4, né? Então, dá menos 9. Deixa eu colocar assim, então. 2 menos 9, mais 4. Aqui embaixo dá 4, mais 3, menos, não mentira. Menos 3 vezes 2, que é verdade, que dá menos 6. 8, mais, menos no caso, 9. Menos 1 vezes 2, menos 2, ok? Aqui, no caso, dá 1, mais 6, mais 10, né? É isso. 1, mais 1, mais 6, mais 2, 5, né? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. 2, isso aqui no caso é a segunda linha. 1, menos 3 vezes 2, 2 vezes 5. Ah, não, ok. Aqui tá errado, tá vendo? Acabei por errar aqui. Deixa eu apagar aqui o meu lápisinho. É muita conta. Acaba que pode passar uma direto aqui. Menos 5, né? Então, aqui dá menos 15, no caso. Deixa eu ver. 1 vezes 1, 3 vezes 2. Então, aqui é menos 10, né? 10. É isso. Bom, 2, mais... Menos 2, no caso, ó. Menos 2, mais 15, né? 4, mais 6. Mais 5. Menos 1, mais 3, menos 2. Aqui dá menos 2, menos 1, mais 3. Mais 1, mais 3, mais 0. Bom, provavelmente se elas vai dar igual, as duas. Vamos ver aqui. 4, menos 1, menos 1, mais 0, né? Não, aqui no caso é menos 4, tá certo. 2 vezes menos 2 aqui, ó. 4 vezes 2, aqui dá 8, mais 3, mais 3. Tá isso? Deixa eu ver. 4, né? 4, mais que já é a última no caso. 4 vezes 2, vezes 3, vezes 1, 1 vezes 0, né? É isso. Então, 1 vezes 0. Bom, pessoal, eu vou dar um pause aqui, vou dar mais uma revisão e quero ver se está tudo certinho de novo, ok? Bom, pessoal, eu fiz uma revisão aqui. De fato, eu tinha dado um errinho aqui, mas acabei consertando aqui, somando novamente. E vamos fazer esse cálculo aqui de matriz, né? Então, vamos lá. Bom, aqui no caso eu tenho 7, certo? 2, ó. 2 mais 6, 6. 2 mais 4, 6, né? 6 menos 9, a gente tem menos 3. 4 menos 3 dá 1. 4 menos 2, menos 6 dá menos 2. Menos 1, dá menos 3. 1 mais 6, menos 10, a gente tem menos 3. 2 menos 2, mais 15, a gente tem 15 aqui, de fato, né? 4 mais 6, mais 5, a gente tem 15. Menos 3, 1 com menos 2 dá menos 3. Mais 3, a gente tem 0. Menos 2, menos 1, mais 3, a gente também tem 0. Menos 4, mais 3, mais 1 dá 0. Menos 2, mais 3, a gente tem mais 1, mais 0, 1. Menos 4, menos 1, com mais 0, dá menos 5. Menos 8, com mais 3, a gente tem menos 5. Tá bom? Então, de fato, a gente vê que AB é igual a AC, né? De fato. Então, fazendo todo esse percurso de multiplicar a linha pela primeira coluna, multiplicar a primeira linha com todas as colunas da segunda matriz, a gente tem uma série de operações, que após fazer essas operações, a gente chega em uma matriz resultado, né? Aqui, de AB e resultado de AC. Então, a gente vê que ambas são iguais. Bom, esse aí é exercício número 10. Até a próxima.